Fala galerinha do Youtube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de The Witcher 3 E deixa eu ver agora o que a gente vai fazer Diz aí Renato, o que você vai fazer? Vou procurar a missão de uma pra poder fazer Não rimou muito O que eu vou fazer? Vou pegar essas três aqui Pra não prolongar muito o vídeo Se forem rápidos, eu até estendo pra essa Eu vou pegar essas três aqui, depois eu venho pra cá Que é a missão com a queira, que ela convidou a gente Opa, não marquei Então vamos lá Acabei de comer uma empadinha agora Deleça De Cameron Minha esposa pegou uma de frango, mas tá bom Bom demais Não é muito fundo não Vem meu amigo Ah, tava ouvindo alguém, se tivesse gritando, tá chorando Falei, pô, tem alguma coisa errada, né Quem é que tá morto? É mesmo, esse aí tá morto Ah, você é menos fácil Chega Ah, 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 ah 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 Sim Ah 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 Fica quietinho aí Pô, então essa aqui tá tranquila Deve estar tentando querer me caçar, né? Foi o cu Beleza, agora vamos parar esse Será que foi rapidinho, né? Quatro minutinhos Vamos pra esse Bom, quatro minutinhos acho que eu consigo fazer isso aqui, cara Acho que dá sim, dá sim Vamos lá Não tá tão longe assim, não Ah, é pra liberar a área Oh, é Toma Pronto A área é deles, pô Liberada mais uma área Ah, obrigado Viu? Vai chamar o filho de Gerald Como é que era isso? O que é isso? Já foi meio caminho anuatada Para esse o seu objetivo O que é? Vamos ver aqui tudo, né? Mostra o que tem no estoque. Precisa... Que bom! Pô, você tem de ferramenta. Isso é bom. Isso aqui é aquela pena? Pena. Bom. Nível 8, nível 3, nível 8, nada ainda, não, não, não. Pular sessão. Beleza É, consegui bastante coisa já Deu uma aliviada E eu já consegui um item pra reparar a roupa Então já me facilitou Inventário, minha roupa aqui Tá meio baleada, né É, ó 50% 65 85 70 62 62 Pronto, tá uma segurada agora por enquanto 67 77 15% 15% 40% 80% 8292, né Beleza Rata não enviada Rato de biblioteca Opa, mais um Conseguimos mais um Troféuzinho de leve Não, quero ver o Eita Melhorou Pronto Agora que a gente fez esse Agora vamos pra cá Aí desse aqui a gente vem pra cá Depois a gente vai falar com ela Não é isso? É Deixa eu ajeitar aqui Botou Uma poltrona ajeitada Beleza Foi Essa mata Densa Outro lugar? Vai lá viu A abelha Bom A abelha pegou tudo Bom, facilitou pra caramba E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto No outro lugar aberto O povo voltou a usar Imagina O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dizem que tem gosto de feijão Não aguento mais O que é isso? 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 Um tempo eu vou parar de fazer Não vou ficar gastando dinheiro à toa Substançar essas químicas Ah, pra criar um desse muito higiênico 100 de vitalidade, gostei Aê, garoto Tá bom que eu posso fazer Porque não vai afetar não Bom Isso aqui que eu preciso de Licor de cereja pra fazer álcool agora Eu tenho licor de cereja aqui? Não Aqui é vazia Aqui é essa que eu te falei Rafa Você lembra? Mas não tem nenhum licor aqui Olha, álcool Qual, 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 qual Tem álcool aqui puro Ô, bebê Tem álcool 25 cada um Vai valer, vai valer a pena O bom que eu tenho O bom que eu tenho Trouxe uma audição para si mesmo Ratos comeram um ele vivo Caraca, me matando o povo Caraca, me matando o povo Tá, beleza Agora vamos para o próximo Que eu já fiz cagada aqui O próximo agora é aqui, ó Tá bom que já tem pertinho Beleza, é pra cá Só pra lembrar Peraí Eu tenho aqui Personagem Multagênico Meu multagênico Tá em 50 Agora eu posso passar pra 100 Olha aí Não deu sem isso aqui, ó Olha aí Pô, agora sim De compensação aqui, ó Tem que aumentar isso daqui Só pra luta Tem que aumentar isso daqui Tem que aumentar isso daqui Só pra luta Então, agora eu não entendi Uma coisa Poções Substâncias químicas Mas eu tenho 6 itens Daquele lá Por que que eu não pude Eu não entendi isso, ó Deixa eu ver Deixa eu ver se ele pode fazer Alquimia agora Ó LX Não é Poções Também não Substâncias É isso aí Substâncias, ó Tem um que eu tenho aqui Que é o vermelho Cadê? Como é que eu não consigo? Ó Tem dois É o vermelho Muita gente Muita gente O vermelho Pestrói Substâncias químicas Que ele entra, né É Tá bom Mas você viu aqui, ó Aqui eu tenho 5 Mas isso aqui é o que? Ah, tá Muita gente De aparição Vamos ver como é que faz Pra poder Ah, aqui é o azul Esse aqui é aparecendo no índio Outro é vermelho É por isso que deu Esses específicos não Tá bom Paciência Acampamento de bandidos, né Dá uma Meditaçãozinha Pra encher o sangue Pra não ficar gastando muito Não 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 Não! Pronto, acho que agora já foi né, mas agora a gente só, na verdade nem precisava fazer isso, porque já está marcado a inteligência. Pronto, acho que agora já está marcado a inteligência, mas agora já está marcado Estão me enxergando... Ah, aqui que é a casa dela Os bichos ali Vai só na água mesmo Beleza, vamos entrar, vamos ver o que ela vai ir Falar com a gente Os ratos, para que ele precisava deles? Malditos roedores, era melhor ter entupido eles de veneno ou esmagado com uma pá, mas não Você viu o que ele fez com eles? Será que a bicha pra caraca aqui ao redor, hein? Cheguei no mará ruim Queira O que está fazendo? Geralt Me desce um susto e tanto Mas não, o mago ele diz Traga-me ratos dos saudáveis, não algo que o gato tenha capturado Essa é a lâmpada do teu esconderijo do Elfo E o que é isso de ratos? Nada importante Nada importante Eu explico depois Agora conte-me Aqui dentro, por favor Vamos ver o que você tem Aposto que a bruxa que morava aqui te deixou algumas quantas coxigangas interessantes Ela deixou Gostaria de ver? Muito Eita É feito Não está de brincadeira não, hein? Poção de remoção Devolve todos os pontos de habilidade gastos Devolve a minha habilidade Ah, imaginei, para botar tudo no início Várias runas Extra de veneno Glifo de confusão menor Pó de pérola Introdução de magia aplicada Só poderzinho bom, hein? Aqui tem de tudo, fio Depois dessa Alguma notícia das suas irmãs da estada? Nenhuma Não podemos saber muito uma sobre a outra recentemente É mais seguro assim Pelo menos tentaram entrar em contato entre si? Eu quis várias vezes Mas não tenho como saber quem vai responder Ou quem vai estar ouvindo Então Aposto que já sabia que eu perguntaria O que você está fazendo aqui? Ah, já perguntei isso aí para outro vídeo Aproveitando o ar do campo? Admirando a paisagem imaculada? Ou seria continuando a aliança antiga entre a cidade e o cesto de pão? Não Estou me escondendo, cheiro Ah, já respondeu isso aí tudo já Tem que ser só a primeira pergunta mesmo Não fez o que está acontecendo? Está falando da atual perseguição aos magos? Sim, é exatamente do que estou falando Caçadores de bruxos Soa familiar? Ah Ah Ele precisava de uma magia poderosa E percebeu que eu não era só uma bruxinha Fiz uma poção para ele Para diminuir a taxa de degeneração Que tem sido nervoso E retardar a perda de memória Ou algo assim Em quem ele iria querer usar isso? Ele não disse Mencionou que queria algo de mim Sim, e ainda quer A ilha amaldiçoada no Lago dos Ventos Tenho certeza de que já ouviu falar dela Os habitantes locais falam o tempo todo sobre isso Sobre as aparições que a assombram Dizem que ninguém que vai até lá vai Como ela foi amaldiçoada? Isso é o que eu não sei Tenho que quebrar esse feitiço Mas não consegui identificar sua fonte Você deve saber algo Paul A maldição é ligada de alguma forma A torre onde Viserad O Lorde destas terras Se refugiou quando Nilfgaard invadido Dizem na vila que os camponeses Desesperados de fome Navegaram até a ilha Tarrafa Para implorar por comida Encontraram seu fim Foi um massacre Você me ajuda a remover a maldição? Por favor, você é tão bom com essas coisas Está bem, eu ajudarei Eu sabia que você acharia isso irresistível É claro que vai precisar navegar até a ilha Tarrafa Certo Então Bem, os espíritos que vagam na ilha São com quem você precisa se temer Eu não sei como Mas eles poderiam nos levar até a fonte da maldição Acha que eles querem conversar? É claro Contanto que você leve a minha Lâmpada Mágica contigo Eu deixo você ficar com ela depois como agradecimento Vai ver que ela é bem útil Tenho certeza disso Tá bom Novo item recebido Lâmpada Mágica Como é que a Lâmpada funciona? Digo, eu só esfrego ou preciso fazer alguma coisa mágica? Não precisa nem esfregar É só colocar onde achar ossos ou ouvir sussurros Ah, suponho que seria bom avisar A experiência pode não ser muito agradável Eu já imaginava Eu te conto como foi depois Quem sabe pulando os trechos mais dramáticos Não vai precisar fazer nada Vou te dar um Xenovox É um artefato que permite conversarmos por alguma distância Você me conta o que vir E eu te digo o que fazer e o que procurar Tá bom Preciso saber de mais alguma coisa antes de ir? Não, é só isso Ai, vai logo Mal posso esperar para ver o que você descobre na Ilha Tarrafa Só lembre-se de vir me ver depois e... Gerald Obrigada Item de missão Você tem um novo item na missão Prepare-se para ser usado colocando o espaço adequado do seu inventário Depois seleciona no menu de acesso rápido Para usar, aperte R1 Cadê o item? Item de missão Tá, mas eles ficam onde? Pular a seção ordenar Esconder Segurar a outra descrição estatística E fechar E fechar E fechar Tá, mas beleza, olha só Aqui está a lâmpada mágica Ah, tá Ela fica aqui Ah, beleza Entendeu Entendeu, entendeu É aqui que a gente tem que ir Bem pertinho dessa partezinha da perdição aqui que a gente teve problema Mais fácil eu vim para cá Vim para cá Para poder dar uma acelerada Pronto Carpeado 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 Vamos lá. O que é isso? Caraca. Parece que vai chover. Anda! Está me ouvindo? Como está indo? Onde você está? Quase lá. Tem um barco aqui. Vou entrar em contato de novo. Espera. Esse Xenofox, eu posso entrar em contato com você ou ele só funciona assim? Infelizmente, só funciona assim. Vai ter que confiar na minha intuição feminina. Sua o quê? Minha intuição feminina. Maravilhoso. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, já tem gente ali Vou até salvar, sabe? Que bicho é esse? Bicho suicida, parece o Dying Light Ou do Dead Island Bicho suicida, parece o Dying Light Tem bicho pra caraca aqui Bora, gente! Bicho pra caraca aqui 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 Bicho pra caraca Bicho pra caraca aqui Bicho pra caraca aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E ela tá subindo, ela tá sabendo de alguma coisa. Hmm, alguém arrastou algo neste chão. Ou arrastou de uma parede até a outra, várias vezes. Ah, as duas pra baixo. Parece ser um laboratório. Bem equipado também. Experimentando em humanos. Nunca teria se safado disso se o conclave ainda estivesse carregado. Hum, hum. Verdade. Ahem. Por que você foi embora? Agora, você dizia que me amava. Estou com frio. Por que ninguém veio por mim? Não posso sair daqui. Não vejo a saída. Quem é você? Também quer me machucar? Sou um bruxo. Eu quero desfazer a maldição que toma esta ilha. É a sua vez de me dizer quem é você. Os outros fantasmas não podiam me ver. Eu sou especial. Sempre fui. Uma beleza rara. A filha do Lorde. Estas terras, tudo o que se pode ver, eram nossas. Eu e a minha família nos escondemos na Torre do Mago para esperar o fim da guerra, o fim dos tempos difíceis. Não deveria ser para sempre. Diga-me o que aconteceu aqui. Os camponeses vieram até a ilha para pedir comida. Isso é verdade. Não. Eles vieram para roubar e matar. Achavam que éramos ricos. Acreditavam que estávamos aqui, escondidos para rir da miséria deles. Mas nós mal tínhamos comida também. Era pouco demais para compartilhar com os que vinham. Eles mataram todos. Ouvi meu pai gritar, mas o Mago me disse para não deixar que me vejam e para não deixar que entrem. Ele me deu uma poção. Se eu fosse descoberta, eu devia bebê-la. Ele disse que tudo ficaria bem. Que tipo de poção era? Lembra do cheiro, da aparência? Eu só lembro que fiquei com medo de beber. Não confiou no Mago? Na vila diziam que ele mexia com doenças. Não curando, mas causando. Disseram que ele atraía ratos para a torre, infectávam-os com a Catriona. Só rumores, com certeza, mas eu fiquei com medo. Horrorizada de medo. E então eu ouvi. O meu amado Graf. Ele me chamou. Eu abri a porta, mas outros correram para dentro. Eles se jogaram sobre mim e... Eles te machucaram. Eles me pegaram pelos braços. Rasgaram o meu vestido. Eu consegui fugir e beber a poção e então... Nada. Veneno? Foi assim que morreu? Não. Eu acordei mais tarde. Estava sozinha. Estava escuro. Só que havia ratos. Por toda parte. Dúcias. Centenas. E eu... Não consegui me mexer. Uma poção de sono. Os efeitos ainda não tinham passado. Você estava paralisada. Eles estavam por toda parte. Por cima de mim, como insetos. No meu rosto. As minhas mãos. Eu os senti rasgarem a minha pele. E entrarem no meu estômago. Eles me dilaceraram. E eu não conseguia nem gritar. Eu já não sofri o suficiente. Por que não posso sair daqui? Como posso ajudar? Uma maldição gerada com ódio me prende a este lugar. Apenas o poder do amor poderia desfazê-la, mas... Quem amaria uma aparição? E o seu amado? Ele também está morto? Raham? Não. Ele vive. Eu saberia se ele estivesse morto. Mas ele fugiu e me abandonou. Me deixou aqui sozinha. Quem sabe você possa acabar com o poder da maldição perdoando? Pode ser que purifique a ilha. Ao meu ver, você é o foco da maldição. Os outros fantasmas da ilha não têm auras fortes como a sua. O meu medalhão começou a pulsar logo que começamos a falar. Não sei o que quer dizer, mas... Você parece saber das coisas. Você pode ter razão. O meu destino está ligado à ilha. Sinto isso. Quem sabe por que eu seja a herdeira destas terras? Talvez seus laços de sangue à terra sejam a base da maldição. Se for o caso, perdoar Gran, deixar o seu rancor em paz, deve acabar com ela. Eu o amava. Estou pronta para perdoá-lo. Mas preciso saber se ele se arrepende do que fez. Leve a ele os meus ossos. Ele deve enterrá-los. Essa será a nossa despedida. Falarias com ele? Farias isso por mim? Está bem. Falarei com Grecha. Onde posso encontrá-lo? Ele vive na vila, às margens do lago. Mas... E se ele se esqueceu de mim? Se ele a amava, vai lembrar. E eu quero ajudar. Ele disse que me amaria para sempre. Vá até ele. Vá rápido, por favor. Galera, vamos ver. Já que ele foi medroso, vamos ver. Pelo menos ele faz isso. Deve falar na Béria de Graal. Tchau. 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 Já está alto ainda. Então é isso, gente. Eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua para poder entregar os ossos e ver o que ele vai fazer com isso. Se ele vai respeitar ou não. Beleza? Então não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo e dar aquele like. E fui!